O que é a pedra onde eu não vou fazer o Espírito? O que é a última oração? O prender, seu pai. Hoje eu não quero que a sustância este cara, que era um sacrifício, que sofrimento e agonia que eu ia ter que passar. Jesus fez a oração, pedindo, se possível, para Deus afastar o país. Aqui nós estamos na Basílica da Agonia, no Monte das Oliveiras. Aqui do lado é o Jardim do Getsemane, onde Jesus se agonia e fazia as orações. Aqui ele foi preso, a sua última ceia, a última semana. já na minha parte... ... ... ... ... Esta pedra está dentro de uma igreja agora.